Salve rapaziada, boi bem aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse é a sua análise de um compilation que vocês adoram, né? Que é de duas crianças do rap aí, que tô no mainstream atual, oh yeah! Mas antes de começar a seguir, peço encaradamente o seu like e a sua inscrição, primeiro vídeo do dia. Vou trazer depois uma batalha antiga, de 2019, pra vocês aí, é até estranho, né, falar antigo, 2019 faz tão pouco tempo. Mas que uma rapaziada me recomendou, e que passou batido pelos meus olhos há 3 anos atrás, vai fazer 4 anos já na real. Então eu vou trazer elas 3 horas, vocês vão ver qual que é, dois nomes fortes, hein? E depois eu vou trazer mais um compilation geralzão, fechou? Estamos entrando no período de férias, então vai na comunidade e comenta qual batalha quer que eu traga. Esse é o momento pra eu trazer as batalhas antigas, vocês tão começando a fazer isso hoje. Vou tentar também fazer o vídeo das melhores rimas, mas isso só cai em janeiro. Fazer o meu compilation das minhas melhores rimas de 2022, e outros tipos de vídeo também, porque esse é o momento que a gente tem que fritar a cabeça pra pensar em conteúdo diferente. Mas bora que bora que bora que bora que bora que bora. Melhores flows do Liu Vi e Shamuel. 3, 2, 1. Eu jogo, vou ficar também. Mas não completou a rima, vai ter que dormir nos pés. Yeah, vai, vai ter que dormir nos pés. É o Belichinho, é o Michael Jets. Agora morre o Rosbeth. A gente mandou pra Belé. Cês me sentem o cartão bem. Mas eu me sinto o Will, antirresponso da Ken. Yeah, wow, sou maluco no pedaço. Losto comigo que se faz. Yeah, eles são maluco do fracasso, já que ficaram pra trás. Yeah, wow, você é maluco igual a massa. Cigarro daço demais. Muito bonitinho, vocês estão virando, mas a gente ensina como é que se faz. Boa, surfara, surfara. Se viesse, mano, eu já venho atirando. Bro, 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 então nesse baile é para você que está dançando. Tô pagando dinheiro, mano, mas esse entrosamento eu só tô gaguejando. Yeah, wow, você tá vendo, parceiro? Já se ferrou. Se eu se ferrou. Que nem bateram com quem, batei com o metrô. Esse que eu vou redor. Volto no tempo, cê se ultrapassou. Eu te ensinei a rimar no formato e mesmo assim chegou em gaguejô. Puta, cê tá na sola, eu matou. É, esse foi o mais fraquinho. A anterior foi da hora. Puta, essa merda aqui, cê não vai virar adubo com terra. Essas não estão falando nada. Embaixo da terra, cê não pode fraquejar. E nem atirar, desculpa, é ritmo de guerra. Sai embora. Deixa pro Croy, viu que ele tá rimando. Já esse mano trava ele amarela. Cê tá com uma cruz no peito. Cê é muita dívida e pouca promessa. Não falou nada. E só fiz compensa. Eu passo pro meu mano, é tensa. Aqui o fim é triste, meu mano. Você tá em home com pouco cedo. Sabe Barreto, sabe que tu não é do quê? Tô de gulha esses gols. Primeiro cê dá o salve pro Barreto. E depois você devolve esse flow. Quando eu rimo, demorou. Você é muralha imbatível, me interessa. Ainda bem que cê é imbatível. Porque só o impossível me interessa. Calma aí que ele precisa copiar alguém pra ganhar uma briga. Além do flow forçado e olhar pra plateia. Ele ainda faz a presença de lagartixa. Essa é da hora também. É só falar pro meu mano, tipo Pelé. É só eu jogar. Então olha pro outro mano. Sabe tá louco por isso. Agora se esqueça. Falou que ia ser que é um peão. No primeiro round vou abaixar tua cabeça. Vai pisar na minha costela. Mano, a rimane é golpe. Girar. Não foi eles que começou com isso não, mas tudo bem. E vou comer o seu botão. Ai, 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 ai. Não, você demorou. Primeiro atacar o estilo, depois o meu delineado. Depois do flow. Já que esses mano atacou, foi mó decorado. Será que tu consegue tirar algo da mente sem parecer um argumento forçado? Eu tô lembrando dele no estadual. A maior vergonha desse nosso estado. Ei, deixa que eu faça o verso assim. A gente lembra do que falar, mas se atacar direto, é que é o acabo do rim. E ei, porque não tá olhando no meu olho, parceiro, isso é medo de mim? Esse não é o limite que era o quebrado, porque você nem cara, é o medo de mim. É, esse foi o gostão bom. Sua levada eu não vi alguma. Dereck, caralho, cê não é borra nenhuma. Então toma soco tanto que você se acostume e pega a rima. Dona disciplina. Tipo o Akuma, eu ensinei esse rio a fazer rir. Levala uma, perguntei a guilhotina. Porque nós vai cortar e se não pisar nós vai passar por cima. Então a barra, chato a narina. Que é melhor você não cantar de galo ciscando igual galinha. Arrogança maior que as muralhas da China. Mas não é maior do que o Gokkan, você sempre usando minhas linhas. Demoro! Dois, menino fraco vai virar troféu. Não consegue nem se copiar nós vai ter nosso papel. Dois, o que mita o Luvin e o que mita o Samuel. Melhor cê me entender que nós é tipo Zango, se nós começa vai ter mel. Eu não erro tiro, não abelha, eu luto pela minha rainha. É melhor você nem tentar, porque nem se copiar você vai ter as minhas linhas. Peguei a mochila branca, mas desculpa não é a mesma vida só mochilinha. Esses manos tentando tirar a construção de onde não tinha. Tipo no deserto, tirar a água se não tinha. Essa aí que é a polêmica. Olha esses caras, eles estão se achando. Quem é rei e quem é zé. Super bad, é o dia de hoje. Meg Love, você comprou um boné. Você comprou um boné. Então agora é papo de canalha. Mano, eu não tô te entendendo, porque sua puta tá te defendendo em batalha. Cara, mano, joga canastra. Cara, mano, nós é carrasco. Então a gente admitir rima, mas nunca admitir falha. Hoje você vai pensar no céu. Estamos a bola pra mim. Ele tá jogando bom. E eu tô no foco e que o xedizinho. Então você junta essas duas melanzias. Que eu corto igual o espanachim. Tem um monte de cigarro que mano. Mas não paga com moral pra cima de mim. Não paga com moral pra cima de mim. O xedizinho espancando a moda. Enquanto eu espanco essa dupla ruim. Eu vou até pro xedizinho. Eu tava esperando só agora que cortou. Rimaram pra caralho. Graças a Deus que acabou. Mas tudo bem. Eu ensino a fazer direito. Eles que falaram Kama Sutra, eu sou perfeito. Sabe por que é Kama Sutra? Esse que é o defeito. Pode vir posição contra a mente do mesmo jeito. E eu não sou eleito. Passo para o xamu. Então ensina mano vocês a tomar no cu do jeito que eu. Tome nesse beat, tome no compass que eu acabo de dizer. Cê se fudeu. É mesmo que você cola na batalha só pra perder. Então. É sério que cê vai falar de posição no RAP. Independente da posição. É várias formas de cê se fuder. Não mata com DT quando eu pego a base. Cê não consegue dessa guerra. Sou Kami Kazi. Eu só vim pra matar. Você veio pra morrer. Você veio pra tentar. Só que cê só vai perder. Domino esse beat, mato esse mano bem fácil. Como se não fosse nada. Acabei com seu futuro bem no prefácio. Pisa de espelho. Cada um faz no outro alinhado. Pego todo estilo. Pego tudo delineado. Sabe o que eu penso é que eu falo. Vamos só se vestir sem ligar ser julgado. Já você usa um estereótipo. Olha o basque estereotipado. Baba ovo da gringa. E os cara nem sabe que você baba o saco. Isso não é marra. Isso é postura. Eu continuo na minha. Mas me falo o que se agregou pra nossa cultura. Eu digo. Nada. Deixa que eu te dou. Uma sorra de levada. Esse chega. Manda. Brecha e o outro. Só completa a tua decorada. Mas demorou. Tu quer ver com esse papo. Vai tomar pipoco. Porque ta mão de louco. Ai, sai, sai se deliciar. Eu falo da vida do esquerda. E tu fala da vida do outro. Alô! Gente, vamo fazer assim. Eu vou fazer uma decorada. Aí o Lid fala. Isso não é decorada mano. A gente é músico. Isso é uma pauta aplicada, tá bom? Chave. Vamo lá. Cara, esse tipo de coisa. Quem me conhece sabe que eu sou chato pra avaliar. Por quê? Porque não é qualquer coisa que me agrada esse bagulho não. De ficar se completando aí, tá ligado? Esse tipo de bagulho que é esse formato norte. Vamo lá. Primeiro. Só tirando essa dúvida. Que muita gente fala. Nossa, eles são os pioneiros. Não. Eles são os responsáveis por popularizar. Porque já tinha esse formato. Inclusive, quem dominou esse formato muito bem foi o Basque e o Lid na primeira edição da Norte. Né? E muito antes da gringa já acontecia também. Quem popularizou isso por conta da tretinha envolvida foi o Chamuel e o Liu Vi. Juntamente com o Mateuzinho e o Salles. Aquela batalha que deu a treta. Ficou famosa. E espalhou todo mundo. Nossa, esse formato é demais. Todo mundo começou a fazer. Por que que eu não gosto desse formato? Inclusive, eu sempre evito ir de dupla na Norte. Mas acho que na próxima edição eu vou quando tiver. Porque, cara, é um formato que se perde as rimas. Se preza muito só esse lance de se completar. O que é interessante, mas é aquela coisa. Só se completar não é da hora. Era da hora no começo. É a primeira vez que a gente viu, né? Porque é novo e tal. Mas, pô, a gente já viu tantas vezes esse formato de dupla. Que só se completar se torna meio que o mínimo. Saca? É igual intercalada. Antigamente era genial. Hoje em dia é o mínimo você saber intercalar. Então, saber completar um com o outro é o mínimo. Agora, a coesão, o flow e o que tá sendo dito aí é da hora. E quanto mais difícil a terminação, mais engrandece. Porque uma coisa é você rimar com a terminação difícil pensando no que você vai falar. A outra é você meter uma terminação difícil contando que o outro cara vai pensar numa palavra com a mesma terminação. Então, essas coisas vão engrandecendo o nível dessa coisa de completar. Eu, particularmente, não gosto. Eu não gosto de rimar nesse estilo, mas de avaliar. Tem uns momentos aqui, ó. Teve algumas que foram legais. Essa da pauta aplicada. A contra o Mateuzinho e o Sales foram bem sincronizados. Aquela outra que eles fizeram um flow mais rapidinho. Mas, grande parte, é muito básico, tá ligado? Tipo, é muitas terminações ã, 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 ã. São terminações fáceis, tá ligado? Tipo, terminações fáceis demais, mano. Pra você tá aplicando em um bagulho como esse, tá ligado? Eu chego e falo, vou matar esses caras porque é cuzão. Aí o outro vem. Até porque a gente faz nossa improvisação. Por isso agora, essa fita não leva para o coração. Já que eu vou ter que amassar esses caras porque eles são a própria contradição. Qual que é a dificuldade de fazer isso? Ou com ar também. Sabe que agora eu vou ter que explicar. Porque esses caras é burro e tenho certeza que eles não sabem rimar. Mas, sinceramente, agora você tem que vir me escutar. Porque eles não entendem metade do que eu falo. Será que eles sabem vir interpretar? Também é fácil. Com o ã a mesma coisa. Com o ã, enfim. Poderia falar todos os exemplos fáceis aqui, tá ligado? É muito mais da hora quando você tem uma oscilação e pega terminações mais difíceis. Que foi, por exemplo, a quando eles fizeram a do ã. Espanca essa dupla ruim lá do Shadezinho. Ali foi difícil porque o ã, uma terminação não é fácil, mas não é difícil. Tem bastante palavras, mas a coesão não é simples. Eles conseguiram pegar espadachim, Shadezinho, dupla ruim, pra cima de mim. Conseguiram brincar bem ali. Então, cara, esse formato tem que ser isso. Tem que ser nessa pegada. Se for pra falar um monte de coisa fácil, básica, desconexa, mas se completando, eu prefiro não fazer e não vou gritar pra esse tipo de coisa. E só o Flow também não me apetece. Então, eu sou chato, mas é porque eu acho que as coisas estão ficando muito básicas. E eu não gosto disso, mano. Tipo assim, quando eu comecei a rimar em 2017, o nível ainda tava numa transição. A gente viu algumas rimas que ficavam tipo, nossa, que foda. Em 2018 veio a época do trocadilho, as intercaladas tava forte. Ainda tinha um pouco de speed flow. Em 2019 o nível já era altíssimo. A gente levava pra 2017, 2018 e dava risada. Falava, nossa, era isso? E hoje, em 2022, a gente olha pra 2019 e fala, caralho, a gente evoluiu muito. O nível dos flows, das métricas. Só que tem um grupo de público mais MCs que estão evoluindo apenas o flow e a entrega. E as rimas tão sendo muito básicas. Então tá voltando a ser 2015. Que é aquela coisa de presença de palco com rima pobre, mano. Presença de palco com rima fraca. Cadê a métrica? Cadê a punchline, sabe? Umas coisas tipo, ah, eu vou te pôr no meu bolso. Ah, se você vier bater de frente, você vai voltar pra sua casa. Ah, você vai ver quem é o pá memo. Eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida. Sabe? Coisas muito básicas de serem ditas, só que com uma presença de palco. Foda. Cara, esse tipo de coisa não me agrada nem um pouco. Vocês querem ver dois exemplos ótimos de pessoas que mandam rimas com um nível de dificuldade absurdo. Com uma puta métrica, puta criatividade. Com uma entrega foda. Guri e Barreto. Os caras, eles exploram todas as áreas ao máximo. E pode ver, eles não tem rima básica não. As rimas deles são todas rimas fortes, mano. Rimas criativas. Então esse é o lado que o freestyle tem que ir pra esse lado aí. Um exemplo. Eu não vou citar o exemplo reverso porque é desagradável. Mas só a presença de palco, cara, é uma coisa que não me agrada. E eu não estou falando que os dois estão fazendo isso, não. Eles são espertos. Eles jogam jogo. Tá ligado? Só que isso... Caralho. Para de mexer no lábio. Tem um maneiro de ficar puxando a pele do lábio. Não vou puxar. Segura. Para de ser louco. Isso que os dois fazem aí é diferente porque eles sabem que no formato norte, todo mundo quer ver essa coisa de ficar se completando. Por isso que eu falo, se chegar várias duplas tentando fazer esse formato e várias duplas fazem a mesma coisa que eles, o formato vai flopar. Agora, se todo mundo tentar cada vez mais inovar, o bagulho muda. Um exemplo. Os ilusão e magrão. Eles não fizeram as melhores rimas do mundo. Mas eles que começaram a fazer esse bagulho da sonoplastia. De ficar tipo... Os barulhos assim, tá ligado? Yeah, yeah. Tá ligado? Esses bagulho assim. Qual que é o próximo passo? Inovar de novo. Talvez se completar com terminações mais difíceis. Ou fazer coisas mais fodas. Enfim. Se ficar só nisso aí, vai ter uma hora de me encher o saco. Tá ligado? E podem ver que eles seguem a mesma cadência. Eu chamo ele e o Liu Vi. Que é a cadência mais fácil de completar. Que é aquela coisa que, mano, vai falando bem assim. Aí passa pro outro e agora já passa a palavra pra mim. Nananananana. Nananananana. Repete e depois volta. Aí vai. Vai, vai, volta. Vai, vai, volta. Vai, vai, volta. Tipo... É da hora. Os moleque talentosos, óbvio, né? Que são monstros. Gosto pra caralho dos dois. Liu Vi é meu filho. Só que o bagulho é o quê, mano? Não me agrada esse tipo de batalha. Tem umas que me agradaram aí. Mas a grande parte não me agrada. Eu achei que quando eu falei nessa compilation, achei que iam ser flows no geral dos dois. Tipo, batalhas individuais também. Não achei que seria só de dupla. Tipo assim... Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas... Só vendo esse vídeo de oito minutos, eu fiquei... Eu fiquei de saco cheio, mano. Porque é da hora. Mas tem uma hora que cansa. Porque se torna repetitivo. É igual... Você quer ver? É... Speed Flow do Nicholas Walter. No começo era tipo... Nossa, o Nicholas Walter faz esse vídeo de fogo. Depois de um tempo, tipo... Tá bom, legal. Tipo, por aí vai. Todo mundo tem um tipo de bordão, alguma coisa. Zulusão. Toda hora que ele fala... Aqui é o Zulusão. No começo era... Nossa, aqui é o Zulusão. Hoje em dia você fica tipo... Tá bom o Zulusão. A gente já sabe que você é o Zulusão, o seu desgraçado. Ou por exemplo... É... O papo da geladeira que o Salvador dava. Depois de um tempo encheu o saco. E por aí vai, mano. Tem muitas coisas. Tem muitas coisas que se tornam cansativas. Que são bordões. São estilos. Que pegam ali. Mas depois cansa. Tá ligado? Então... Ou eles inovam nesse estilo dupla. Ou vai... Vai cansar. Tipo assim... Talvez no TikTok. No Facebook. No Youtube. Bagulho legal. Deviu. E eles cresçam muito midiaticamente. Que é uma das coisas mais importantes. Mas talvez eles não consigam ganhar as batalhas. Aí vai muito do que eles querem. Eles querem ganhar. Eles querem ter resultado. Ganhando as batalhas. Eles querem ser reconhecidos também lá. Ou eles só querem mídia. Se for só mídia. Pode ir embora, filho. Porque... É... Continua nesse caminho. Porque pega Vilma. Os dois são hypadinhos já. Entendeu? Se eles continuarem nessa pegada. Mídiaticamente eles vão crescer muito. Se você ver... O Liuvi tem 30 mil seguidores. Porra. Começou esse ano. Chamuel aí. Também já tem uns 80. Eu acho, né? Os moleques tem seguidores pra caralho, mano. Os vídeos deles batem bem pra porra. Então assim... É ver o que cada um quer, né? Enfim. Mas é isso. É bom. Os moleques são bons. Flows muito bons. Interessante alguns rounds aí. Mas no geral eu não gosto desse formato. E olha que eu gosto da Norte, hein? Mas não gosto desse formato. Mas é isso, gente. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram. Bruno Balweb. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.